Augusto Ferraz esteve na comunidade indígena Terra Preta e trouxe imagens da obra da escola destinada a atender a comunidade. O local foi abandonado e a vegetação tomou conta da estrutura. As lideranças locais já cobraram da prefeitura a conclusão da escola, mas sem sucesso. Outro local visitado pelo parlamentar foi a comunidade do Cuieiras, onde a situação encontrada é semelhante. Ferraz cobrou providências do poder público. Nós temos no Rio Negro, no Baixo Rio Negro, nós temos duas escolas que estão com seis anos aí, de seis para sete anos para ser concluída, aí ainda não concluíram. O prefeito Arthur Vigílio Neto se comprometeu que daqui para o final do mandato dele, ele irá concluir essas escolas. E os garotos, os alunos estão espalhados nas outras comunidades e correndo até risco, né, com aqueles barquinhos pequenos, para se deslocar da comunidade para ir para outras escolas em lugares mais distantes. Onde poderia ter já feito aquelas escolas e dando mais oportunidade, porque são escolas de seis salas, dando mais oportunidade à educação.